Essa é pra você que procura um apartamento de 3 dormitórios na Freguesia do Ó Com toda a infraestrutura, com segurança, num condomínio fechado Portal das Artes, você conta com todo o comércio Carrefour da Maginal Tietê, Macro, Rodão Fica pertinho da Ponte da Freguesia do Ó, Ponte Júlio de Mesquita, Ponte do Limão E também a Inajá de Souza, com todo o comércio e infraestrutura de serviço que você precisa pro seu dia a dia São apartamentos de 3 dormitórios com terraço e suíte E o lazer é completíssimo, inclusive a criançada já tá aproveitando piscina, quadra Você vai presentear sua família com certeza Piscina adulto infantil, quadra, playground, churrasqueira com quiosque Academia de ginástica, dois salões de festa, um salão de jogos, espaço pra creche e berçário Tudo isso num clubhouse pra você E o preço, gente, a partir de R$ 78.200,00 à vista Olha só, hein? E também com 4 parcelas de R$ 2.900,00 a partir de R$ 2.900,00 Você pode até conversar com os corretores, já recebe as chaves, não é uma beleza? E ainda tem as parcelas do financiamento, já morando, as prestações a partir de R$ 830,00 Parcelas decrescentes Anotou a dica? Apartamento em exposição e equipe de corretores aqui pra te atender Rua Santo Baldo, 28 na Freguesia Dual, plantão 39361994 Vendas Itaplan, incorporação e construção, galas e engenharia Esse é o Portal das Artes Segurança, conforto e lazer que a sua família procura Não perca!